Música Como é que a gente vê o cenário inédito? Como qualquer cenário independente Com uma série de dificuldades Com o pessoal necessitando de fazer o próprio movimento Música Música No Ribeirão das Neves o pessoal estava muito afim De ouvir, de ouvir coisa nova A galera prestou muita atenção E foi muito legal ver que a galera curtiu mesmo Ou pelo menos enganou muito bem E é outra coisa legal de se falar Que é o público que para para ouvir a banda E não aquela banda que só faz som ambiente na balada Que eu acho que não é nem a questão da banda É uma questão mais do público mesmo As pessoas vão mais para ouvir Ficar ali, prestar atenção nas bandas E acho que isso aí é o mais válido E o que a gente mais tem tesão em fazer Quando você divulga um vídeo, uma música ou seja, um arquivo em si Que se represente alguma coisa do trabalho da banda A partir daquele momento Você divulga para uma pessoa e aquela pessoa divulga para a outra E é um processo que se torna um ciclo Vai ver lá na frente uma pessoa que pegou de uma terceira ou quarta pessoa Que viu o vídeo Chega para você e fala Nossa, eu gostei da sua banda, seu trabalho é legal É quase que uma coisa meio rotativa Só que não necessariamente parte só da banda Tem outras pessoas que também divulgam pela banda Valeu demais, isso aqui tá foda Mais um, 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 mais um